O que é isso? Então agora Nós vamos continuar Nossa maravilhosa série de cartel taikon Ok, no último episódio Nós paramos na contratação Do Tony Quintero Que é vulgo monstro Vamos mudar o nome dele Esse cara aqui Vai ser o senhor Vantelfo Faz tempo que não aparece nas minhas séries Seja bem vindo, Vantelfo é um padrinho Do canal, se você quiser padrinhar Se você quiser virar membro Os links estão na descrição, vai ajudar demais Eu agradeço todo mundo que faz isso E além disso você vai concorrer a várias coisas Mensalmente, eu sorteio jogos mensalmente Dependendo do seu ranking de apadrinhamento Por exemplo, você vai participar de um outro Sorteio uma parte, enfim Tem várias coisas que acontecem E se você virar sub no Twitch, você também participa De tudo isso, tudo bem galera? Então é importante dizer Vamos lá galera, vamos continuar nossa campanha Esse cara, ele ta pegando dinheiro lá E trazendo pra cá Pra que a gente termine essa construção Falta Falta dias na verdade Falta um dia pra terminar Somente isso Ok, beleza E nós estamos com esse cara aqui Vamos ver Qual é o nosso Objetivo Que eu realmente não sei Ok, então vem o Após aquela cinemática Acontece Essa conversa aqui Ouve-se muito barulho Vindo da residência Motores roncando E tenentes esbravejando Ordens aos motoristas O estranho entra pela porta principal E dá uma bela olhada no lugar Então Miguel Angel Gancha Vugo El Virunas Não sei o que significa Virunas Adorei o que você fez com o lugar A sala ficou em silêncio Só César reconhece a voz Densa, suave e agradável Como um café recém passado Ele se levanta E vai até o estranho É um prazer finalmente conhecê-lo, parceiro Por favor, me chame de Miguel Os dois se cumprimentam E César apresenta a Miguel Seus tenentes Você fez boas contratações Ainda assim, preste atenção Todo tenente tem necessidade Dinheiro ou poder Compra essas exigências E contribuirá para a integridade deles Uma coisa muito valiosa No entanto, se você falhar Eles podem se rebelar Existem formas de resolver isso Sua bolsa Ou sua pistola Entendido Bueno César Por hora Mas por hora Preciso de sua espada E não da sua caneta Nosso negócio está crescendo Nossos suprimentos Devem acompanhar o mesmo ritmo Há um porto controlado Por outra grangue Em Porto Roja Reúna seus tenentes Mais fortes E tomaremos Isso deles Você vem Rindo Miguel Coloca sua mão No ovo de César Esse é o começo De um novo capítulo Para nós César Ok É isso Então agora galera Tá Nossa missão É exatamente Pegar Esse porto Aqui De Porto Roja Como eu disse Para vocês Cada um desses lugares É controlado Por uma gangue Então aqui Nesse lugar Com certeza Tem uma gangue Controle Inclusive tem uma plantação Aqui Da gangue inimiga Tá vendo Tem um armazém Aqui da gangue inimiga E provavelmente Cadê a sede deles A sede deles Isso aqui A guerrilha Enfim Tem algumas zoeiras Aqui acontecendo Em Porto Roja E nós temos que pegar Isso aqui Mas para pegar Isso aqui Vamos olhar Eu acho que tem Ou deveria Aparecer Você não pode vender Mercadorias legais Devemente pelos portos É preciso Escondê-los Dentro de mercadorias Legais Como vegetais Então Isso a gente já sabia Eu já tinha comentado Para vocês Ah aqui Tá aqui O poder aqui É três Então eu preciso De mais de três Para conseguir pegar Aquilo lá Esse cara aqui Tem quatro de poder Salvo engano Cadê Quatro de poder Então eu consigo Mover ele Para cá E consigo Prosseguir com esse ataque Legal Ainda bem que eu escolhi Esse cara Eu não sabia Que a próxima missão Seria uma missão de ataque Então perfeito Vamos fazer isso Mova tenentes Com poder suficiente Para o porto inimigo Tá E captura o porto inimigo Então isso aqui Vai ser o suficiente Ele está indo para lá Fazer isso Esse cara está aqui Você tem poder? Não O que você faz? Entrega Demola Propriedade Assassina silenciosamente Faz uma venda Faz uma venda Vamos fazer um acordo Sem unidade de óbito Com bônus de 10% Fechado O que é isso? Eu mandei no cara? É isso? Eu mandei no cara? É isso? Vamos entregar os recursos Aqui do armazém Então Que vão ser os ópios Nossa Ela é muito lenta Vamos entregar Ópio Para cá Pronto É isso Só vai Enquanto isso Nosso amigo aqui Está sendo escoltado Para o porto Será que a gente vai conseguir Pegar esse porto? E se a gente conseguir Como o cara bem avisou Nós vamos ter que começar A produzir algum outro tipo De produto Para a gente colocar No meio Da droga Então tem isso Ok? Vamos ver Em teoria Começou o ataque aqui Né galera? Em teoria Vamos ver o que vai rolar Vamos deixar o tempo passar aqui Em teoria Para a gente ganhar isso aqui Então 4 contra 3 Nós somos mais fortes Em teoria E let's go O que tem aqui no porto? O que é isso? Tempero Galinha Café TV Vegetais E videogame Ok? Interessante Vou deixar as coisas acontecendo aí E eventualmente nós vamos ganhar Enquanto isso Deixa eu olhar O que está rolando aqui Monitore seus tenentes de perto Se a integridade De um tenente cair demais Ele vai se rebelar E você perderá O controle sobre ele Ok? Bom saber Vamos fazer essa missão aqui Rapidinho Vamos ver o que acontece Vamos passar para frente Aqui o tempo O que está rolando com ele Ele está motivado ainda? Está leal? Ok? O mais alto que leal É só incansável Então rebelde e desleal É o que nós não queremos Perfeito Então ele está pegando ali Tranquilo Vamos ver a força de ataque Desses outros lugares Não dá para ver Eu tenho que mandar atacar Para saber Não, dá sim Aqui um De força de ataque E aqui um também Então eu consigo eliminar A gangue local aqui E controlar Porto Roja Provavelmente Uma das minhas missões Vai ser fazer isso O dinheiro está aumentando Né galera? Estou sentindo ali Que tem aumentado A quantidade de grana Ok? Nosso tenente Capturou Novo capítulo Completo Beleza E vender 100 unidades De ópera Estou vendendo 36 Tranquilo Nosso cara está aqui No porto Vamos ver como está A lealdade dele Está de boa Está tranquilo Para subir a lealdade Uma das formas É subir A quantidade de grana Subir a quantidade De grana Mas eu não preciso disso Eu acho Enquanto está tranquilo Eu não acho Que esse cara Está machucado Nem nada Então vamos mover Ele agora Para cá Vamos tomar Isso aqui Porque Se a gente pode Então por que não? Certo? Carga falsa Construa uma oficina E produz 40 unidades De ópio E misture 120 unidades Entre 120 unidades De ópio No porto Então a gente vai ter Que fazer isso O porto está pintado De vermelho Em meio A limpeza Certo? Se aproxima de um tenente Desovando Um corpo Na doca Lugar Lugar tenente Não entendi Você viu Miguel? Ele deixou ordens Para você começar A estabelecer Uma cadeia de fornecimento Para o porto Subchefe Disse ele ainda Para tomar cuidado E usar uma oficina Uma oficina Os oficiais da alfândega Aqueles gringos de merda Verificam todas as cargas Que passam pelas estradas E pelo mar Então A gente precisa Usar produtos Listos para Contrabandear Muito chevere Melhor irmos direto Ao trabalho Sim Subchefe Mas Está pensando o que? Esse cara Com quem você está lidando O nome dele é Miguel Angel Gacha Mas o chamam de Elvirunas Elvirunas O mesmo Elvirunas Que seduz as vítimas Antes de roubar Suas almas Não acredito A apelidos Camarada Eles são a fachada Tanto quanto Nossa carga falsa Me chame de Gusanito Você acha que sou um verme? Por que você acha que ele Estava buscando um novo parceiro? Porque o amigo anterior dele Está preso pela bolsa Que ficou segurando Você precisa tomar cuidado Meu subchefe Você é minha mãe? Se eu passasse Todo meu tempo Atrás de suspeitas Não teria tempo Para mais nada Qual é Lugar tenente? Tenha fé Temos trabalho a fazer Ok Vamos fazer então Beleza O que eu vou fazer aqui galera É o seguinte O que a gente tem que fazer? Então vamos fazer Eu preciso da oficina A oficina Salve o engano Ela tem que estar Basicamente em contato Com Com o armazém Basicamente em contato Com o armazém Vamos colocar a oficina aqui Beleza Acho que ela está conectada já Eu acho que já está E vamos colocar aqui também Além do mais Mais duas fazendinhas O que eu fiz? Vou colocar aqui Eu quero 100% de eficiência Por favor Uma Duas Daria até para colocar uma terceira Aqui Eu vou colocar três Não tem problema Vamos fazer isso Eu coloquei isso aqui Muito junto Mas tudo bem Não mata não Não tem problema E você Beleza Deixa as coisas construírem Gastei bastante grana Não tem problema Está de boa Deixa o negócio construir Enquanto isso Nosso amigo aqui Está vindo tomar Esse armazém Vai funcionar? Espero sim Então aqui tem uma gangue local Aparentemente não é tão forte A guerrilha aqui Provavelmente é mais forte Vamos ver O que vai rolar Beleza Isso aqui está controlado Com sucesso Está tudo em linha Com esse armazém aqui Está vendo? E aqui O que nós vamos fazer? Nós vamos usar o que? De container Café Vegetais Se for vegetais Eu preciso plantar Vamos plantar Vegetais aqui Então Vamos plantar Vegetais Vamos colocar Ópio com vegetais Por enquanto é isso Preciso de um vegetal E dá para quatro ópios Então Seria quatro fazendas Para duas Aliás Quatro fazendas Para uma Na verdade Aqui eu tenho cinco fazendas Não ajuda muito Planta ópio Aliás Você planta vegetal Você planta ópio Você recebe De tudo isso aí Sem problemas E você faz isso aí O que está rolando? Acho que você está Sem material Ah, espera What? Sério? Não O que? Destinos alcançáveis Ok Já já você vai ter Eventualmente Eu vou colocar um destino alcançável Aqui na logística A gente tem que adicionar O porto Tá galera Basicamente isso Pronto Agora ele tem um destino alcançável Agora só faltam os materiais Para aquilo ali produzir Nós estamos produzindo vegetais Aqui Tá Esses vegetais vão ser utilizados Para guardar O ópio no meio deles E por enquanto é isso Então aqui nós capturamos Tranquilo Vamos ativar O dinheiro surge aí Dá falta capturar aqui também Como é que você está? Leal ainda Ok Captura aqui por favor Tranquilo Pode Captura aqui Isso aqui vai ser bom para a gente E a gente vai ter mais um ponto de entrega Aqui E inclusive Eu vou poder construir fazendas Aqui Eu acho Deixa eu virar isso aqui Ah não é possível construir nessa região Oh não Tá bom Isso não é não é Vendemos todo o ópio E agora Eu tenho que colocar Um tenente No porto da região E colocar qualquer tenente Na pista de pouso Da região de Amado Tá bom Já já a gente faz isso Coloca qualquer tenente no porto E qualquer tenente na pista Ok A gente já vai fazer isso Você por favor Mova-se para cá O que está rolando? Quem está contra eu? O que está rolando? What? O que esse cara está fazendo? Miguel Ok Você está fazendo a entrega Você está indo para onde? Vou interromper isso aqui Cara O que está rolando aqui? Esses caras estão indo no porto Tentar retomar? Será? Você fica aí na verdade O que é que eu tenho que fazer? Eu acho que eu tenho que defender Esses lugares É exatamente Os caras vão tentar pegar Isso aqui de volta E nós vamos defender Você tem 3 De ataque Você tem 0 E você tem 4 de ataque Ok É os caras vieram Atacar mesmo Foi exatamente isso Então o combate Agora está acontecendo Ok Beleza O cara está vindo para cá Não sei se você vai conseguir Fazer essa entrega Wow A gente está perdendo Só vai para você vender Mercadores lisos Através de pistas de pouso E você vai receber Dinheiro sujo em troca Ok O que é isso aqui? Pontos de contrabando Devem ser controlados Como ajuda de um tenente Do contrário Você perderá o controle Sobre eles E os pontos Cairão nas mãos dos inimigos Ok Bom saber Só que aqui Eu estou perdendo 6 contra 5 Isso não é legal Como é que está de cá? Como é que está de cá? Não consigo clicar 7 contra 7 Ok Está rolando? Ok Beleza Provavelmente eu tenho Que contratar Mais um tenente Galera Senão Eu não vou conseguir Rebater aquilo ali Você tem 1 Você tem 2 Você tem 0 Vamos contratar esse aqui Que tem Uou Mas isso é muito caro E você é grátis Vamos recrutar você Beleza Você está com um negócio bom Move para cá E vamos defender Esse lugar aqui 3 está 5 contra 6 Na verdade Eu vou conseguir Só empatar Beleza Desempatou Você tem 0 Filho da mãe Vamos abrir seu perfil Consigo te evoluir? Não consigo Ok Como que eu vou fazer Isso aqui hein galera? Eu teria que recrutar Mais um tenente Não tem como E teria que ser A de Zelda Aqui no caso Ok Vamos recrutar ela De Zelda Move para cá Vamos primeiro Combater isso aqui Depois a gente combate Do outro lado Porque senão Não vai rolar Carga falsa Ainda não está acontecendo Mas a oficina Aqui está trabalhando Um dos destinos Da oficina Já está como porto Ok Já está Já está o destino Como porto Beleza E aqui Um dos destinos Eu vou colocar Aqui para a gente Buscar a grana Beleza Ok Agora em teoria A gente está ganhando Isso aqui né Oito contra seis Está ótimo Tranquilo Está perdendo Uma grande A gente perdeu O ópio aqui Tive a impressão Que a gente perdeu Você está fazendo a venda Ainda né Beleza Desbloqueou o oficina Bom A gente já tem o oficina O que está rolando aqui Não tem vegetais Perfeito Mas você está entregando Os vegetais Imagino eu Você Você pega tudo aqui De fato está vindo para o armazém Eventualmente a gente vai guardar aqui Se você não estiver produzindo Bastante de um produto Tente comprá-lo De um vilarejo Eventualmente a gente faz isso Ok Então aqui Acalmou Vamos pegar A Riga O Wilson aqui Já já a gente vai renomear Esses caras também Vamos para cá Isso Ok Beleza galera Beleza Essa mulher aqui É gratuita Ele também é grátis O único que eu estou pagando Manutenção É seu E do outro cara Que eu levei um pouquinho O valor Que ele ganha Para aumentar a moral dele Que era a nossa missão Um fio de graça Aqui tem uma grana Antigamente mostrava Quantos produtos tinha aqui Parece que eu não estou achando Essa informação Corte de manutenção Caminhões Tem dois caminhões Só Eu gostaria de colocar Mais caminhões É que Não Não fala Tá A quantidade Fica aqui embaixo Quatro ópios E Uma grana Mas Aqui tem bastante ópio E tem ópio em vegetais Ok Você não está levando O ópio em vegetal Para cá Aqui a gente está ganhando Devagarzinho A propriedade Armazena sua Agora Ainda está funcionando Mas você pode ativá-la No menu de seleção Ok Na verdade eu posso Ativá-la aqui Fundos insuficientes Tem que trazer uma grana Tem que trazer uma grana Para cá Para isso aqui funcionar Ok Vamos pegar você Move para cá Você move mais rápido Vamos pegar uma grana daqui E trazer Para cá Para esse lugar aqui Começar a funcionar Ok Você fica defendendo aí Por enquanto Está ótimo Eu queria saber Como que eles evoluem Entregam a grana Aqui por favor Esse lugar aqui está produzindo Agora vai ficar cheio O armazenamento Como está isso aqui Aqui está tranquilo A produção está de boa Galera Essas fazendas Esses negócios aqui Depois a gente evolui Acabei não comentando isso Trouxe a grana para cá Trouxe Então agora a gente pode Ativar aqui Pronto Ativou Você está nessa direção Isso aqui Como é que eu vou fazer isso Você vai entregar Aqui eu acho Pronto Aqui eu ainda não posso Construir certo Não posso Ok Pelo menos ganhamos Uma coisa ali Foi contida Ok Beleza Então aqui já era também Beleza Tranquilo Deixa esses dois aí Esse lugar aqui Um pouco mais longe Na verdade É não É isso mesmo Você está pausado Não Mexe aí Tem 14 disso Que vai funcionar Ativei ele Imagino eu Que agora vai sair Um caminhozinho daqui Aqui Aqui Já está indo para o porto Com as drogas Dos vegetais Então o negócio Começou a funcionar Aqui A gente tem bastante dinheiro Deixa eu ver Como é que está Isso aqui Ok galera Bom Eu vou encerrar Esse episódio Por aqui E no próximo episódio Nós vamos Tentar Justamente fazer A exportação Dessas coisas Via o porto Da carga Ilícita Escondida na carga Ilícita Tudo bem Eu tenho vários tenentes Agora eu tenho que resolver O que eu vou fazer Com isso aqui também Mas que eu gostei de ter vocês comigo Meu nome é o Maka Muito obrigado por ter me assistido Até breve Tchau tchau